João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. Olá, muito boa tarde a todos na bancada do Olho Vivo, Rede Diário do Sertão, na marca da exclusividade. Estamos aqui em João Pessoa, nesta quinta-feira, hoje, dia 14 de dezembro de 2023. Informações de hoje com relação à questão do Hospital Padre Zé. Uma força-tarefa composta pelo GAECO, Polícia Militar, Polícia Civil, cumpriu, na manhã de hoje, sete mandados, ou pelo menos foi designada para cumprir sete mandados de prisão na cidade de Patos, no sertão da Paraíba, e três mandados aqui em João Pessoa. É a terceira fase da Operação Indignos. Paralelamente, esses três mandados foram emitidos aqui em João Pessoa. Ao todo, foram dez mandados judiciais de busca e apreensão em endereços de seis investigados. A terceira fase da Operação Indignos tem a finalidade de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo de direito da 4ª Vara Criminal da Capital, Poder Judiciário, aqui da Paraíba. Esta fase é um desdobramento da Operação Indignos, que trata da apuração dos ilícitos relacionados ao pagamento de propina, lavagem de dinheiro, desvio de finalidade e apropriação em débita, dentre outros valores repassados majoritariamente pelos cofres públicos ao Instituto São José, ao Hospital Padre Zé e à Ação Social Arquidiocesana, envolvendo o núcleo de empresas e pessoas geridas por investigados. É a questão da operação que investiga aí os casos, os fraudes no Hospital Padre Zé, como é sabido de toda Paraíba. O Padre Egídio Carvalho, que é o principal suspeito dessas investigações, ele está preso em uma cela especial do 5º Batalhão, na zona sul aqui de João Pessoa. Então, vamos continuar acompanhando esse caso. E hoje foi deflagrada aí a terceira fase da Operação Indignos do GAECO. A todos um forte abraço. Amanhã nós retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.